Mais umas! Ô! E o fora tá lindo, lindo, lindo! Sacode, sacode, sacode! Vá! Ô! Menina linda Não sei viver Sem o teu amor Sem o teu amor Sem que vou sofrer Naquele dia Naquele dia Que você se for E o nosso amor Te cobra depois Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Sem que vou sofrer Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Sem o teu amor Sem que vou sofrer Sacode, sacode O carro passou na cena, Zé Vamos, Cibara Sacar tudo